Boa tarde, sexto ano. Nesse vídeo nós vamos fazer aí a correção do exercício de vocês. Inicia na página 64 e vai até a página 71. Então, nós temos aí uma grande quantidade de exercício, só que intercalado com atividade. Opa! Então, não é tão grande assim. Vamos lá. Acentos gráficos. Primeira questão diz assim. Todas as palavras listadas a seguir deveriam estar acentuadas. Identifique a sílaba tônica e use o acento adequado conforme o som da sílaba aberto ou fechado. Então, a gente já viu aí as sílabas tônicas e as sílabas átonas. Então, vamos procurar em cada uma dessas palavras. Palavra lápis. Lápis. Temos aí o lá. Vênus. Temos aí o V. Com circunflexo. Tíquete. 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 Onde mais se demora é no ti. Você. Se. Circunflexo. Repertório. Vamos lá chamar a palavra. Repertório. O que mais demora é o tom. Música. Música. O acento agudo no U. Parabéns. 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 Nós temos aí o acento circunflexo no E. Código. Código. Acento agudo no O. Fenômeno. Fenômeno. Circunflexo no O. No primeiro O. Publicitário. Cento agudo no TÁ. Artístico. Cento agudo no TIS. Gênero. Cento circunflexo no primeiro E. E, no caso. Notícia. Notícia. Noti. Competência. Competência. Cento circunflexo no segundo E. Próprio. Cento agudo no primeiro O. Gráfico. Cento agudo no A. Estômago. Cento circunflexo no O. Primeiro O. Cipó. Acento agudo no O. Percebam que quando a sílaba tônica, ela é dita aberta, é O, A, E. São abertos. Quando é utilizada uma sílaba tônica fechada, nós utilizamos o circunflexo. Vênus, você, parabéns, fenômeno, competência, estômago. É importante que vocês visualizem isso. Segunda questão. Copie as palavras do quadro conforme sua classificação quanto à sílaba tônica. As oxítonas são você, parabéns e cipó, que são as que terminam com que a sílaba tônica é na última sílaba. As paroxítonas, venus, repertório, publicitário, notícia, competência, próprio e lápis. E as paroxítonas, as paroxítonas são as que são a penúltima e as paroxítonas as antepenúltimas. Música, código, artístico, gênero, gráfico, estômago e ticket. Então, respondemos aí a página 64. Vamos então para a página 65. Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Vamos para as questões. Alternativa A Quanto ao número de sílabas, como são classificadas todas as palavras? Todas as palavras que estão em cor de rosa são palavras que possuem somente uma sílaba. Ou seja, são palavras monossílabas. Então, quem respondeu monossílabas ou palavras que apresentam só uma sílaba, acertou. O que há em comum entre as palavras do grupo 1? Bom, a única coisa em comum entre todas as palavras do grupo 1 é que todas possuem acentuação. Todas possuem acentuação. Todas possuem um acento agudo. Então, quem disse todas são acentuadas ou todas possuem um acento agudo, acertou. Letra C O que há em comum entre as palavras do grupo 2? Observem que as palavras do grupo 2, todas são terminadas com a letrinha Z e não possuem acentuação. Mas, o que identifica todas é o final com a letrinha Z. D O que é possível observar nas palavras do grupo 3? Todas elas terminam com U e I. Todas essas palavras. Algumas, depois da terminação, são seguidas de S e Z. Exatamente. É isso mesmo. Quarta questão. Leia as palavras. Chará, sofás, cafés, pontapés, bisavós, cipós, você, vitrô, armazém, parabéns, papéis, herói e chapéu. O que todas essas palavras têm em comum? Bom, todas essas palavras são palavras oxítonas. Ou seja, são acentuadas e tem a sílaba tônica, a última. A última sílaba é a tônica. Portanto, a última sílaba é acentuada nesses casos dessas palavras. O que todas elas têm em comum? É isso que eu acabei de falar. B Quanto à sílaba mais forte, podemos dizer que as palavras são oxítonas. A sílaba tônica é a última. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras a seguir são capaz, talvez, matriz, veloz e capuz. Bom, elas são também oxítonas, capaz, talvez, veloz. Todas elas são oxítonas. Por que elas não são acentuadas? Lembram das regrinhas? Elas não são acentuadas porque elas são terminadas em oxítonas, terminadas em Z, não são acentuadas. Lembram da regra, então, a Z, E, Z, I, Z, O, Z e o Z não podem ser acentuados. Se terminou com Z e é oxítona, não tem acento. A gente já viu nas regrinhas. Sexta questão. Leia as palavras. Caráter, táxi, tênis, hífen, terrível, vírus, tórax, bíceps, imã, órfão, álbum, prótons, bênção. Grécia, episódio, ciência e pônei. Quanto à sílaba mais forte, podemos dizer que as palavras são paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima. O que todas as palavras têm em comum? Todas as palavras apresentadas no quadro são paroxítonas acentuadas. Então, isso é o que elas têm em comum. Sete. Observe estas palavras. Grécia, episódio, ciência e pônei. O que há em comum na terminação delas? Todas elas terminam em ditongo. Todas, todas. E a gente lembra que as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Regrinha que nós já vimos nas aulas passadas. Oitava questão. Leia as palavras. Hércules, mitológico, simpático, espertíssima, binóculo, fôssemos, náufrago, sintético, acadêmico, pêndulo. A. Quanto à sílaba mais forte, podemos dizer que as palavras são... Passei. Podemos dizer que as palavras são proparoxítonas, porque todas têm a sílaba tônica na penúltima. O que todas essas palavras têm em comum? Todas essas palavras são acentuadas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, letra A, proparoxítona. Letra B, todas são acentuadas. Nona questão. Considerando a regra de acentuação das palavras monossílabas, acentue adequadamente as frases a seguir. O céu estava estrelado, acento agudo em céu. Seu Zé, acento agudo em Zé, tinha fé, acento agudo no É, de que não choveria no dia seguinte, pois era dia de plantar lá, acento agudo no A, na fazenda. Letra B, se chovesse, seria má ideia continuar insistindo na plantação. Só seriam perdidas as sementes. Então, a gente tem acento aí no Má e no Sol, na letra B. Décima questão. Acentue as palavras proparoxítonas no texto a seguir. Julieta é a namorada de Maluquinho. Ela é muito simpática. Juninho é amigo de Maluquinho. Usa óculos, acento agudo no O, e é muito cri-cri. Bocão é alegre, tem muito medo de ir ao médico, acento agudo no É. Então, simpática, óculos e médico são as palavras acentuadas. Justifique o acento na palavra Hércules e básicas. Bom, qual é a regra de acentuação que foi utilizada aqui? Essas palavras são acentuadas porque elas são proparoxítonas. Toda proparoxítona é acentuada. Por que a palavra impossíveis é acentuada? Impossíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, seguido de S. Então, é uma palavra que deve ser acentuada. Termina com ditongo. Porque a palavra mês é acentuada, monossílaba terminada em E, apesar de ter aí o C seguido de S. Então, monossílaba tônica. Assinale as alternativas em que as palavras estão grafadas corretamente. A primeira não, porque vez não tem e dói tem. A segunda sim, fogaré ou cipó e chuchu, marca. Árvore, ok, rapidez, não. Termina com Z. Paciência, ó. Incrível, não. Paciência sim, incrível, não. Lambari, pontapé. Lambari, não. Pontapé sim, então não. Fogaréu e cipó. Fogaréu, ok. Cipó também, marca. Fogaréu e cipó. Paciência, sério e água. Paciência, ok. Sério, ok. Água, ok. Marca também, paciência, sério e água. Então, vamos aí pra 68. Leia as tuas palavras e responda as questões. Câmera, lógica, simpático, espertíssima, binóculo, fôssemos, náufrago, sintético, acadêmico e pêndulo. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras são proparoxítonas. Todas elas. Podem aí confirmar. Sílaba tônica tá na penúltima sílaba. Por que todas são acentuadas? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Dezesseis, observe a seguir. Sortida e rubrica. Circule as sílabas tônicas. Sortida, rubrica. Sabendo que essas palavras estão escritas corretamente e supondo que você desconheça a pronúncia delas, o que você observaria para descobrir qual é a sílaba tônica? Bom, como ela não tem acento, o ideal é que nós façamos o chamamento da palavra como se estivesse chamando uma pessoa. A partir daí a gente identifica onde está a sílaba tônica. Então, é isso. Que na apostila de vocês tem dizendo assim. Elas só podem ter a penúltima sílaba tônica, visto que, pelas regras de acentuação, se fossem proparoxítonas, receberiam acento na penúltima sílaba. O que não acontece. Não é sótida e nem é rúbrica. É sortida e rubrica. C. Escreva o significado delas abaixo. Caso desconheça, consulte um dicionário. Sortido significa variado, coisas variadas. Bombons sortidos. São vários tipos de bombons. E rubrica é aquela sua assinatura pessoal. Como é que eu posso dizer? A sua rubrica, a sua assinatura pessoal. Com as suas iniciais ou aí de uma maneira exclusiva a sua, a sua rubrica. Todo mundo deve ter a sua. Nas palavras a seguir, explique por que a primeira é acentuada e a segunda não. Ok. Órgão e balão. Por que que órgão é acentuado? Porque é uma paroxítona que termina em ditongo. Balão não é porque é uma oxítona terminada em ditongo. Então, não é acentuada. Não tem regra para isso. Guaraná. Guaraná. Por que que a guaraná é acentuado e fera não? Guaraná é uma oxítona terminada em A. Portanto, é acentuado. Fera. Fera não é porque a sílaba tônica é a primeira. Ou seja, é uma paroxítona terminada em A. Não tem regra para isso. Biquíni. O que é uma paroxítona terminada em I. Portanto, leva acento na sílaba anterior. Aqui, oxítona terminada em I, que não leva acento. Na D, terrível e carrossel. Terrível leva acento porque é uma paroxítona terminada em I. E carrossel não leva porque é uma oxítona terminada em L. Não temos regra de acentuação para isso. Por que estas palavras não são acentuadas? Cantor, amor, latir, flor e comer. Bom, são todas oxítonas terminadas em R. Não existe uma regra de acentuação para oxítonas terminadas em R. R. 19. As palavras a seguir estão escritas de acordo com as regras de acentuação gráfica em benção, razão, gratidão e órgão. A última alternativa. Opa. Aqui, ó. Tinha esquecido de passar. Aqui é porque são oxítonas terminadas em R. A 18. E a 19, benção, razão, gratidão e órgão. Horrível falta acento. Álbum falta acento. Biquíni falta acento na outra. E é isso. Que palavras deveriam ter sido acentuadas? Copie as palavras acentuando. Horrível, acento no I. Álbum, acento no A. Biquíni, acento no primeiro I. Por que razão elas deveriam ser acentuadas? Elas são paroxítonas terminadas em I, em L, em 1 e em I. Aquela regrinha, a terceira regra maior, identifica que paroxítonas com essas terminações são acentuadas. Explique por que algumas palavras que dão nome às notas musicais são acentuadas e outras não. Bom, porque todas elas são monossílabas, mas depende da terminação, né? As palavras dó, ré, fá e lá são monossílabas tônicas terminadas em O, em É e em A. E as outras não. Como sol e si. Si não é e sol termina com ele. 21. Dê sentido às frases, acentuando as palavras em que faltou o acento gráfico. Ele e esperto e muito curioso. Como é que fica? Ele é esperto e muito curioso. Como é que fica acentuado? O sábio homem viaja na canoa. O sabio homem viaja na canoa. Com acento, o sábio homem viaja na canoa. O aquário ficou no sótão. Aquário, sótão. Com paciência é fácil aprender. Com paciência é fácil aprender. Não tenho mais dúvidas. Também acentuado. Então, é, maré, está, sábio, aquário, sótão. Então, paciência é fácil e dúvidas. Todas elas são acentuadas. Leia este enigma e decífrio. Oxítonas e paroxítonas são proparoxítonas. Proparoxítonas também são. O que isso significa? Significa que tanto a palavra oxítona, como paroxítona, como proparoxítonas, tem a sílaba tônica na antepenúltima. Ou seja, todas as três palavras são proparoxítonas. 70 e 71, não. É só até a 69 mesmo. Então, é isso, gente. Por hoje, a nossa correção foi concluída. Beijão e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.